Fala, galera. Bem-vindos ao Hotel Massafera. Gente, sábado de manhã e estamos indo aonde? Estamos indo fazer uma roda de spinning, né, meus amores? Fui convidado pela Australian Coat. A gente sabia que desde pequeno eu amo esse... Isso é verdade. Quando eu era pequeno, eu tinha... Eu morava em Pozo Alegre, no sul de Minas. E eu tinha um apartamento em Guarujá. Eu ia lá muito com a minha família. Todo final de semana a gente ia pro Guarujá. E eu achava chiquérrimos. Eu disse da minha mãe que ela passava assim pra ficar bronzeada. Então eu lembro desde pequeno. Aí hoje, quando eles me convidaram pra fazer esse vídeo, pra eu falar com eles... Ai, lembrança boa, que realmente eu sempre usei. Bom, o evento é lá no qual shopping que é, mãe? Eldorado. Estamos indo pro Eldorado. Ah, é o Eldorado, é o shopping Eldorado também. E eu volto de lá pra vocês. Ó, a Joyce está aqui comigo. Aquela que vai gravar o meu vlog. De batom vermelho, Joyce! Uma vez na vida. Nossa, que gata! Até daqui a pouco, gente. Então, gente, olha que lugar maravilhoso que vai ser o spinning, olha. A Vista de São Paulo. Sobe ali, Joyce, pra me ver na escada. Olha a vista, gente. Eu não sabia que tinha esse espaço aqui no shopping. Ah, e é legal falar que o Silent Gold está fazendo várias coisas. Não é só coisa fechada, não. Final de semana que vem eu fiquei sabendo que vai ter yoga, né? É yoga ou yoga que fala? Eu acho que é yoga, né? Yoga. Yoga, tá vendo? Tô prendendo. Olha na Flávia. Ô, Flávia! Vamos gravar comigo, véi. Ah, não. O que foi? Olha quem… Olha o embuste que apareceu. Cadê? Não tava como você. Tá louco? Não era pra você vir, não tava… Mãe, não tava no comprar. Dá pra ver no rosto dele que ele tá feliz que eu tô aqui, cara. Não tava. Tá bom. Lógico que tava. Ele tem que vir. Qualquer lugar que a Flávia vai, é todo lado. Gente, um dos melhores vídeos do meu canal… Vocês têm que voltar… Já estão no canal. É! Vocês têm que voltar lá em casa. Vamos, vamos. É esse vídeo aqui deles. Assiste aqui. A gente ganhou quanto? Foi dois ou foi um que a gente ganhou? Foi um, foi um. Gente, vai estudar… Agora vamos voltar na casa nova, né? É, tem que voltar na casa nova. Olha como a pessoa vem pra aula de spinning, gente. Gente, eu vi uma coisa verão, entendeu? Mano, beleza. É, para de me gongar, não tá bonitinho? Tá maravilhoso. Ó, eu quero falar o seguinte com vocês. Eu vou até assumir que eu não sabia de uma coisa que eu gostei muito. Eu contei no início do vídeo que quando eu era pequeno, eu morava em Poço Alegre, eu ia sempre pra Guarujá. E eu via minha mãe sempre passando esse Australian Goat, que era chique. É muito chique. É chique. Maravilhoso. Mas tem uma coisa boa. Eu até comentei com as meninas. Quando eu era pequena, eu olhava pra minha mãe e minha mãe falavam Calma, porque que eu sou caro? Só que antes não tinha no Brasil. Agora, como tem no Brasil… Então é mais acessível? É acessível. É mais não, é super acessível. E eu fiquei super feliz, porque eu lembrava de criança… O que eu mais gosto é que… Eu vou falar uma coisa bem feia, tá gente? Mas eu tenho pavor de protetor solar, porque dá a impressão que você vai ficar branca, que eu não vou bronzear. Mas agora, meus amores… Mas agora… Acelerador! Você acelera… Não, mas é esse, calma. Não, você acelera primeiro… Ó, tem um avião passando que estamos em São Paulo, né, meus amores. Tudo bem. São dois passos, Matheus. Você acelera primeiro, passa o acelerador, e aí por cima você protege. Então quer dizer, vai dar certo. Você vai pra bronzeado e proteger. Não, proteção 30… E eu tava conversando com as meninas, porque elas me explicaram que era super legal o seguinte. Esse daqui você pode passar no dia a dia. E se você passar só o protetor, você também bronzeia, ó. Porque vem com bronze. Com bronze, exatamente. Então, ai, tô indo trabalhar, tô indo ver… tô indo sair, não sei o quê. Ó, você pode passar só o protetor. Sabe o que eu gosto, sério mesmo? O cheirinho disso aqui. Fica muito gostoso na pele. Nossa… Nossa, rancor. Ainda bem que esse é o dele. Guarda esse, amor. Esconde. Posso esconder? É que é te espirrar, não é te puxar. Eu faço a foto com a boca. Não, olha, olha. O cheirinho é o melhor. O cheirinho é o mais gostoso. Qual foto? Qual foto? Não, você vai pra praia e você deixa ele bonitinho assim na areia. Que delícia, é? É uma delícia mesmo. Você fica gostosinho tomando sol. Não tem gosto daquelas bonecas morandinhas. Ah, que delícia, né? É muito bom. Gostoso mesmo. Paula, vem cá. Fala, fala, fala. O que te relembra a praia? Quando você pensa em praia? Ai, que delícia. O que você pensa? Caipirinha, água de coco, sol, areia… Posso falar? Vamos falar. Lamba aeróbica. Lamba aeróbica? Eu… Trai você, meu. Axé. Eu dançava, Axé, na praia. Não dançava profissionalmente, mas eu… Ai, gente. Ô, Marcelo, fala pro teu pai pra sair depois. Viu? Eu sou. Você dançava o samba, Axé? Não, eu queria… Eu sempre ia. Eu passava um peso. Sempre ia época de férias. Só que eu via eu, minha prima. E tinha o grupo de labairó. É que é dessa época, né? De Cláudia. Não é? Dessa época da casa de 50. Ele tava lá no cantinho, lá. Eu via que eu tava com ele. E aí a gente ia pra dançar, era muito gostoso. Lambada. Passar pés. A gente não tem mais 30 dias pra passar na praia, né? Não. Era boa essa época que você cava. Você gosta de marquinha? Gosto. Ah, eu gosto, Fabiã. Gosto? É legal, né? Eu adoro. Homem gosta da menina com marquinha marchando. Nossa, dá um… parece que ela tá mais bem vestida quando tem uma marquinha, assim, sabe? Dá um charme na mulher. Eu acho muito bonito. Não dá. É, eu acho lindo. Muito bonito mesmo. Os namorados estão chegando. O que você vai dar pra Flávia? Falando nisso, né? Eu vou… Óbvio. Ahhhh! É surpresa, amor. É surpresa. Depois o Matheus mostra. Eu vou mostrar pra vocês uma ideia, a gente mostra no canal. Vocês combinam? Não, é surpresa mesmo. Tudo surpresa. Tem que ser surpresa. Você também, Flávia? Surpresa. Você vai pra jantar, comemoração? Ou vocês vão pra trás e passam lá? Não. Australian Gold. A gente gosta de tirar… Ah, ano passado a gente passou na praia mesmo. Na praia? A gente foi pra Jericoacoara, comemorar. Foi, Jeri. Solzão. Nossa, foi lá mesmo. Foi isso mesmo. Foi bem gostoso, Jeri. Australian Gold faz uma coisa em Jeri também, não faz? O quê? Sim. As festas de final de ano. As festas de final de ano? Tá, meu bem. Gosto mais. Vamos voltar a falar de ano. É o que eu tô pensando no final de ano. Eu e o Matheus. Eu e o Matheus, só pra prajerir. Australian Gold, eu te amo tanto. Olha, você pode passar em todas as partes do corpo, para ir trabalhar debaixo do terno. Fazer spinning. Fazer spinning. Fazer yoga. Final de semana que vem, hoje a gente vai fazer yoga. É, spinning. Semana que vem tem yoga. É yoga ou yoga? Yoga, eu falo. Yoga? É estriodo. Yoga. O que você ia ler na praia? Me? Instagram, né? Não, e sabe o que é mais louca? O negócio que você joga na cabeça, né? Pra ver. Você tá com o celular. Você põe a toalha. Eu põe, você também, eu também. Não, e quando a gente faz a fotinha, aí já quer postar logo. Já vem de casa, tá assim. Aí chega em casa e fala, que merda, né? Quem é que eu vou postar essa? Você postou muito errado. É, tinha o melhor. Os cuidados que você tem de beleza. Cuidados? Agora, proteção, né? Não tem jeito. Eu não protegia cheio de banho. Eu falei, de idade eu brinquei. Mas temos mais de 30 anos. 35 anos, é. Pesa pra você? Eu não percebo. Sabe quando eu percebo? Quando eu saio com a minha filha. Que as pessoas ficam, não, meu Deus, não pode. Por quê? Aí eu falei, Sabrina, você tá me alcançando. Mas eu não percebo. Eu acho que essa coisa de idade, principalmente hoje em dia, com tantas, né? A gente tá se cuidando mais, a gente tá preocupada com saúde. Então vai ficando meio que, sei lá, eu acho que vai bater. 40. É, agora eu não percebo, tá? Tá. Só que é importante precisar, gente. De verdade, não é mentira. Tava lendo um artigo esses dias da... Vou até colocar aqui na tela pra vocês. Da Helena Christensen. Era uma modelo que ela tem 50 anos. Maravilhosa. Ela saiu com jeans e um pipete. A foto tá aqui. E o jornalista do... Um jornal super importante em Londres. Falou assim, gente, a mulherada hoje em dia perdeu a noção. Ficou 50 anos saindo com essa roupa. Mesmo assim, quem perdeu a noção é você. Primeiro que a mulher está maravilhosa, gente. Olha a foto. E segundo, se não tivesse, se ela fosse baixa, alta, gorda, magra... Ela saia de dieta na quiser. Fofa, cada um sai como quiser. Hoje em dia não tem mais isso. A gente tem que quebrar essas barreiras. É a mentalidade que tá pequenininha. A pessoa tem que se... Tá se sentindo bem, vai. Vai ser feliz. Exatamente. Essa coisa de idade tá na cabeça. Tipo, o físico tá na cabeça. É muito chato você, né? Cada um tem o seu biotipo. Cada um tem o seu corpo. E a gente tem que aprender a gostar disso. E porque cada um tem a sua beleza. Claro. E em cada beleza, temos Austrália. É! Entendeu? O importante é o quê? Protege e bronzeia. Exatamente. Então podemos ser altos, magros, esbelos. Como quiser, né? Gordos. Não precisa seguir o padrão. Nós temos que passar... Austrália Gold! Entendeu, gente? Gente, é isso. Eu vou lá pra minha aula de spinning, porque você já viu que já virou palhaçada isso. Vai lá, vai lá, vai lá. Já tá suado antes de começar. Obrigada. Gente, a Joyce me deixa louco. Eu chego de sapertão lá no trabalho, aí ela fechou um negócio do computador. Eu, oxe, o que que é essa de café da manhã? Ah, é. Eu ia dar uma cesta pra Carol de aniversário, mas não deu certo. Olha o cachorro. Gente, a Joyce, ela leva cada golpe na internet. Não, eu achei um anúncio no Facebook que tava doando um cachorro. Nossa, me apaixonei pelo cachorro. Falei, eu quero esse cachorro. Aí a cara falou assim, ó, vou doar, mas você me dá uma ajuda, porque eu tive que dar bacila no cachorro. É, não, eu sou muito burra. Aí eu falei, Joyce, tem alguma coisa errada. Ele falou assim, se você quiser, eu entrego pra você. Eu cobro cem reais, sei lá quanto era. Eu, claro, pode ser. E eu avisei. Não, no outro dia, essa aqui é a cara triste, emburrada o dia inteiro. Jorando horro. O que que foi, Joyce? Aí eu descobri que tá acontecendo uma coisa. Aí veio um golpe. Eu tava já comprando roupinha, comprando potinho de ração. Gente, a Joyce é muito lesa. A Joyce é muito lesa. E agora que ela começou a demorar, tudo é caro. Não dá. Tudo é caro. Gente, a vista daqui é muito maravilhosa. Eu tô esperando a galera chegar pra fazer aula, pra fazer aula de verdade. Eu tô com aqueles meus ténis que tem salto, mas eu trouxe na minha bolsa ténis normal pra fazer aula de spinning. E vamos com tudo. A coxa dá sinal de vida? É! Uh! Vamos, vamos. É isso aí, nosso modo. Vamos agora!